Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago pra vocês veículos no MCPE Isso mesmo pessoal, o que eu trago pra vocês hoje é algo muito fera aí pro seu jogo, né? Onde vai adicionar carros, motos, sério, vai adicionar até skate aí no seu jogo, então seria algo muito fera Então, conta com o gostei de todos vocês, é sério, muito importante, clica aí no like e também se inscreva no canal se ainda não forem inscritos E ó, calma, também depois de tá se inscrevendo aí no canal, não esquece de apertar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Senão você não vai ser avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal, então não se esqueça de ativar o sininho Mas tá, bom, eu separei aqui no baú, né, alguns itens aqui do mod, né, porque eu trago pra vocês hoje o mod E aqui como vocês podem reparar, tem bastante veículos, só que não são só esses, tem muitos outros Só que eu preferi mostrar esses aqui pra vocês, pessoal Então tá, pessoal, vamos começar aqui pelo Sport Car Olha isso, que fera, pessoal, como vocês podem reparar, ele é muito show de bola Ele é um carro amarelo aqui e tudo mais, né, é um carro Sport realmente como vocês podem reparar E pra vocês entrarem dentro dele é só apertar ali em Ride Daí vocês vão entrar dentro aqui do seu carro Só que pra vocês conseguirem dirigir e tudo mais, vocês vão precisar da gasolina Daí vocês vão tocar aqui em cima do seu veículo, daí vai tá enchendo o tanque Daí vocês podem entrar, daí vocês vão poder pilotar Então, ó, se eu aperto em gás, meu carro vai começar a andar muito rápido Se eu aperto em Brake, ele vai meio que frear Então é algo muito fera E também se eu aperto bastante, ele vai automaticamente começar a dar ré Como vocês puderam perceber E se eu toco em cima, vai tá saindo e voltando pro meu inventário Bom, também temos isso aqui, ó, que é meio que um que eu posso dizer pra vocês Meio que uma escavadeira, se não me engano O nome, olha isso que fera, velho Tem até sapaca e tudo mais Gigantesca, muito show de bola E ó, pra gente poder utilizar A gente vai ter que colocar gasolina E depois a gente pode usar Só que esse aqui eu aconselho no F5 Porque senão dá pra enxergar praticamente nada Como vocês podem reparar Mas também muito fera, pessoal Bom, agora partindo pro próximo Temos um skate Olha isso aqui que fera Temos até skate O skate não vai precisar nem de gasolina Isso é o que é o melhor, né? E ó, tô apertando aqui em gás E como vocês podem reparar Eu começo a andar aqui com o meu skate Olha isso Muito show de bola, pessoal Vou começar a andar aqui de boa Beleza? Olha isso Muito fera, velho E eu posso parar aqui o meu skate E depois descer e tirar ele daqui, né? Então ó, vamos recuperar o skate Boa, pessoal Bom, também temos aqui um tanque de guerra Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso Um tanque de guerra E vamos encher ele então, beleza? E agora entrar Já no tanque Como vocês podem reparar Aqui a gente tem gás Brick, como vocês já conhecem E agora Temos Fire Missile Que se eu aperto Vai tá saindo Uma TNT Olha isso Vai tá explodindo Tudo aqui Se eu apertar várias vezes Sai várias TNTs Então ó, vamos pegar Entrar aqui nessa parte Peraí, vamos lá E agora Utilizar aqui Peraí, deixa eu mirar pra lá E atirar Atira TNT sem parar Agora vamos ver Ó, vai explodir Tudo aqui Essa parte Por isso é muito fera Tá, então ó Vamos continuar aqui com os veículos Né, agora temos Um avião Olha que fera E ainda é um avião de guerra Como vocês podem reparar Peraí, eu vou ter que pegar Minha gasolina Pra eu poder encher o tanque Beleza E agora Vamos Entrar E ó, aqui a gente tem Vários botões É algo muito fera Pessoal E a gente pode voar Com o nosso avião Se eu aperto em gás E fico olhando pra cima Automaticamente O meu avião Começa a voar Então sério É algo muito Show de bola E no avião Como vocês podem reparar A gente tem tipo A mesma coisa Que no tanque A gente tem ali Bombas e tal Só que tem uma coisa A mais O que é? É fire guns Que vai tá saindo Flechas Pessoal Isso mesmo Seu avião Pode atirar Pois ele é um avião De guerra Por isso é algo Muito legal né Também temos aqui Até um carro Um carro vermelho Deixa eu mostrar pra vocês Vamos lá Colocar ele aqui E olha que fera Esse carro vermelho aqui Olha muito show de bola galera Ó, vamos agora pegar Colocar a gasolina nele Entrar e dirigir Tranquilo ó Tranquilinho Dá pra gente dirigir De boa O carro Bom, também temos aqui Outro avião Como vocês já devem reparar Aqui ó É um avião de madeira Esse aqui É um pouco mais tranquilo De você controlar Porque vocês podem ver Utilizando a visão aqui Em primeira pessoa E ó Dá pra vocês voarem Aqui também Com esse avião De madeira Pessoal Bom Também temos aqui né O hoverboard Sério Esse aqui é fera Dá uma olhada aqui No hoverboard Ele é tipo skate Só que mais fera E mais rápido Olha isso aqui Como vocês podem reparar É muito show de bola Na moral A gente pode pegar Vem aqui e tudo mais Muito legal A gente sobe blocos E é muito rápido Isso que eu curti pra caramba Porque é rápido demais Galera Olha isso Na moral Ganharia do flash Em uma corrida Brincadeira Não é pra tanto também né Mas beleza Também temos aqui Uma bicicleta Olha que fera Temos a bike aqui Como vocês podem reparar Tem até o guidão Muito show de bola Temos aqui também Um disco voador Olha isso aqui Na moral Muito fera né Ó Vamos pegar e entrar aqui A gente pode ter as mesmas funções Que aquele avião de guerra E também temos por último Agora pra finalizar O carro de polícia Aqui ó Não tem nenhum segredo É mais um carro Bem bacana Pra vocês terem No seu mundo E agora Partindo pra parte final do mod Eu quero mostrar A parte de customização né Como assim Bom A gente pode estar pintando aqui Os veículos Da cor Que a gente quiser Por exemplo Vamos supor Deixa eu ver Esse carro vermelho aqui Vamos supor Que eu não quero Que a cor dele Seja vermelha E sim amarela Eu vou pegar O spray amarelo Tocar em cima Que vai estar trocando a cor Então ó Vamos tocar E olha isso Trocou a cor do meu carro Mas vamos supor Que eu quero vermelho novamente Eu toco aqui Se eu quero laranja É só pegar aqui ó O laranja Eu vou tocar E vai ficar laranja O carro muito fera Se eu toco no azul Vai ficar azul E o verde Vai ficar verde Então sério É um sistema muito fera De customização Deixa eu testar Se funciona no carro da polícia Eu acho que não vai funcionar Porque é só uma cor Olha lá Realmente Não dá pra gente fazer Isso Mas ó Por exemplo Até no hoverboard Dá pra gente pegar E pintar Pessoal Como vocês podem reparar Deixar Do gosto De vocês Como vocês puderam reparar Mas bom Esse aqui foi o mod Que eu queria trazer pra vocês Um mod bem legal Onde vai adicionar Vários veículos No seu MCP Então Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga Lá no Twitter Mas é isso galera Até Mais PEACE